Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TV News. Hoje, 17 de janeiro, uma data muito especial. Depois eu digo o porquê especial, viu? Estamos começando o nosso programa nesta quarta-feira e vamos falar hoje de política, muita política aqui no programa. Vamos falar também de geopolítica internacional com o mestre Roberto José. E hoje é dia de PQP com a jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual PQP de hoje aí, Toné? Vamos falar sobre essas ações aí que estava fazendo a SESOP, que agora tem à frente o major Fábio Santana. Não é, Fábio? Era capitão, agora é major, né? E que contra o som abusivo, mas não é só isso. Tem muitas outras coisas também que tem que fiscalizar e punir, e multar. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente comenta estes e outros assuntos aí do PQP da Toné. Vamos falar sobre sucessão municipal, está chegando a hora, esse ano é ano de eleição, não só, né? Claro, aqui, mas todos os municípios do Brasil. E Itabuna, que tem uma tradição de não se ter reeleição, o povo daqui aprendeu a votar e não gosta de dar segunda chance, né? Principalmente aos prefeitos que cometeram vacilos aí na sua gestão. E segundo as pesquisas indicam, o prefeito Augusto Castro poderá não ser reeleito também em Itabuna. O desgaste dele é muito grande, a rejeição é muito alta e o tempo é muito curto para reverter. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos conversar com um pré-candidato que está aqui nos nossos estúdios, o Frederico Vesper, do PP. É isso mesmo, ele tem domicílio eleitoral em Itabuna e é um pré-candidato à Prefeitura. A gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho. Ele que vem conversando aí com outros prefeituráveis. Inclusive ontem esteve com o Pancadinha, o deputado Pancadinha. A gente vai falar disso daqui a pouco no programa. Vamos conferir também notícias aí da nossa região, da Bahia, do estado da Bahia. O IBGE divulgou aí o resultado do último censo no que diz respeito à renda da população brasileira e a renda associada à classe da pessoa, ao grupo de estudos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no Brasil. Outra notícia hoje que circula nos principais jornais, inclusive no Jornal à Tarde, nosso parceiro, que está gratuito para você. Gratuito! Você não precisa pagar assinatura se você entrar aí através do tvplay.com.br. tviplay, com Y no final, você vai conferir aí o endereço, tviplay.com.br. Lá você tem gratuito o Jornal à Tarde. Você fica atualizado de tudo o que está acontecendo aqui em Itabuna, em Ilhéu, na região, na Bahia, no Brasil, no mundo, minuto a minuto. A maior redação de notícias do Norte e Nordeste há mais de 70 anos deixa você atualizado aí todo minuto o que está acontecendo. E você faz isso gratuito aqui. Daqui a pouquinho aí no Rodapé vai ficar passando alguns destaques de hoje do Jornal à Tarde, nosso parceiro. E tem hoje aí no Jornal à Tarde, como em outros grandes jornais do Brasil, a notícia de que 15 mil pessoas no Brasil faturam mensalmente mais de 2 milhões de reais. E essas pessoas enriqueceram mais 30% nos últimos meses, enquanto a maioria da população está ficando cada vez mais pobre. A gente vai falar desse tema também aqui no nosso programa. As sucessões, né, apoiadas aí pelo atual presidente, atual governo Lula, vamos comentar também, nas principais cidades do Brasil. Algumas delas o PT perdeu muito esse ano e não vai ter candidato próprio. Um exemplo é a maior cidade da América Latina, que é São Paulo. O candidato vai ser Bulos e o PT vai ceder o vice, né, que é a ex-prefeita, inclusive, de São Paulo, Marta Suplicy. A gente vai conversar sobre isso. Enquanto isso, na direita, ninguém se entendeu ainda em São Paulo. Quem vai, deve ser realmente o candidato da direita, apoiado por Bolsonaro e pelo atual governador de São Paulo, Tarciso de Freitas. Então, estes e outros assuntos, a partir de agora, aqui no programa. Vamos falar do tempo, vamos saber como é que fica a temperatura hoje, né? Ontem foi muito quente, apesar do dia ter sido parcialmente nublado, né? O tempo, maior parte do tempo nublado e com chuvas. Mas a temperatura foi alta. Nós tivemos um momento ontem que a temperatura chegou a 34 graus. Mas vamos conferir como é que fica hoje. A gente começa aí por Ilhéus, a nossa cidade aqui vizinha, né? 23 foi a mínima até as 5 da manhã. A máxima chega a 30 graus daqui a pouquinho. Já Itabuna, a mínima foi de 22 até as 5 da manhã. E a máxima vai chegar a 32 graus ao meio-dia. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, Ao lado de Ilhéus, os termômetros já estão marcando 31 graus, viu? Já está quente. O Erarema vai chegar a 32, enquanto Itacaré fica na casa dos 29, né? Por estar aí na beira da praia, com a chance de 14% de chuva em Itacaré no decorrer do período. A mínima lá foi de 24 graus até as 5 da manhã. Itajuípe, a máxima vai chegar a 33 graus. Chance de chuva, 7%. E Bicaraí, a máxima vai chegar a 33 graus também, né? Vai ser muito quente aí, em torno do meio-dia. Chance de chuva, 2%. Quase nada. Já Canavieiras, a mínima registrada foi de 23. A máxima vai ficar também na casa dos 33 ao meio-dia. Nesse momento, a temperatura já se aproxima aí dos 31 graus. E a nossa capital, Salvador, hein? Salvador hoje amanheceu quente. Às 6 da manhã já tínhamos lá mais de 24 graus. E aí até as 6 da manhã já estava 25 graus. A máxima vai chegar a 30 graus aí em torno do meio-dia. 5% só de chance de chuva ali na orla. Por seguro, a mínima registrada foi de 22 graus. A máxima vai chegar a 30 graus até o meio-dia. Vitória da Conquista, a mínima foi de 16. E a máxima vai ficar na casa dos 28 graus. Entre meio-dia e 1 da tarde. Essa é a previsão do tempo para a nossa região, algumas das principais cidades e também a nossa capital, Salvador. Bom, agora a gente bate um papo aqui com um pré-candidato, né? Aqui a Prefeitura de Itabuna, porque esse ano é ano de eleição. As coisas começam a esquentar agora e principalmente depois do Carnaval. Daqui a 20 dias, né? Começa o Carnaval. Aí quando acaba o Carnaval, começa para valer a corrida. A nossa Prefeitura, a Casa Amarela ali da Princesa Isabel, que hoje tem tudo, menos o Prefeito e o Secretário, né? Ninguém fica mais lá, né, Toné? O gabinete não é lá, não. Eles que iam fazer uma reforma e está horrível o interior. Agora é um absurdo, gente. As paredes mofadas, o piso todo acabado, tudo ruim. Agora é um absurdo. O município que tem 280 imóveis abandonados na cidade é o município que paga o maior número de aluguel também na região, né? O gabinete do Prefeito é naquele prédio da Caixa. Pois é, alugado, né? Aí a assessoria de imprensa também fica lá. Tributos no São Caetano, na Princesa Isabel, tudo. O Secretaria de Saúde é na Beira Rio. É, é tudo lodeado, né? Enfim, agora isso é gestão, né, gente? Se o Prefeito for um bom gestor, o que é que ele faz? Primeiro ano ele arruma a casa, né? Assim que manda o figurino. Então você vê logo ali se a Prefeitura precisa de uma reforma, qual o imóvel que a Prefeitura tem que pode ser usado. E aí em seis meses ele faz tudo isso. Passou quatro anos, não reformou nem o gabinete do Prefeito. Curioso isso. É. Uma reforma, vou estar reformando uma praça, lá na Praça Camacan, três milhões. Quer dizer, dá pra construir até um novo gabinete. É, fazer um anexo. Um anexo bacana, né? A exemplo da Prefeitura de Salvador, fazer uma coisa até pra virar ponto turístico ali, com esse dinheiro dá pra fazer, né? A mesma coisa, Barbosa, é a Câmara de Vereadores. Ali não é prédio da Câmara do Legislativo. Ali é um centro de cultura Josué Brandão, centro cultural Josué Brandão, ali pertence ao município, que é a FIC. Ali não é pra ser o Legislativo. Agora estão fazendo uma reforma, porque não constrói um Legislativo, um prédio, pra Câmara. Não tem condição. O dinheiro que eles gastaram na reforma, mais de três milhões, dá pra construir uma Câmara de Vereadores. Claro. Eu construo. Se me der o dinheiro e o terreno, eu faço uma Câmara de Vereadores muito melhor do que aquela que tá ali. Isso eu garanto. E aí estão empurrando, empurrando cada vez mais. Até a biblioteca mesmo, agora só tem um pedacinho da biblioteca. Porque a Biblioteca Plínio de Almeida quase não existe mais. Por quê? Porque a Câmara, além do mais, quando aumentou o número de vereadores pra 21, aí teve que se criar mais instalações para os nove vereadores. Para os 21 vereadores. Então teve que ir empurrando, tá empurrando, empurrando, daqui a pouco não tem mais centro de cultura nenhum. Mas o prédio não é da Câmara. Tem que botar isso na cabeça. O pessoal tem que ter juízo. Ali é um centro cultural, já usou é brandão. Ali é um centro de cultura. Foi inaugurado pelo Baldo Dantas, né? A Câmara, pela incompetência dos gestores que passaram por lá, né? Dos presidentes da Câmara. Com a rara exceção aí para o Rui Machado, que desapropriou, né? Pegou aquele terreno lá. Aliás, ele reintegrou, né? Porque o terreno estava invadido por um comerciante que tinha botado uma loja no terreno que pertence... E agora vai ser um estacionamento do mercado, né? Vai. Ali vai virar estacionamento. A gente vai falar disso aqui depois, mas o problema todo foi que a Câmara não aproveitou aquela oportunidade para construir suas próprias instalações. E o projeto era muito bom. Porque, na verdade, a Câmara não constrói, né? Quem constrói é a Prefeitura. Então, naquela época, já tinha um dinheiro alocado ali para que fosse feita a nova Câmara de Vereadores. O projeto era muito interessante. Eu acho que o projeto era até de Matheus Esquivel, se não me engano. Matheus Esquivel. Aí o Rui Machado saiu da Câmara, da presidência da Câmara, e aí quem entrou não deu continuidade. E está assim até hoje. É incompetência, né? Mas, enquanto isso, o dinheiro do povo vai sendo farreado. A gente vai ter muito para falar sobre isso aí no decorrer desse ano. Tem muitas denúncias que estão chegando aqui. Eu estou guardando. Na hora certa, a gente vai soltar aqui essas denúncias. Frederico Vesper, bom dia. Obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Vamos falar um pouco aí de política. Bom dia, meu amigo Barbosa Filho. Que bom, né, rapaz? A gente poder se reencontrar. Verdade. Fico à vontade nessa casa. Fico à vontade. Aqui é a casa do povo, né? Tanto tempo de convivência. Eu tenho a maior facilidade de poder falar de você. E você poder falar de mim. Porque nós tivemos uma infância muito próxima. Graças a Deus. Na casa da minha tia Angélica, com os meus primos, né? Eduardo, Olímpio, Zeca, Acácio. É verdade. Então eu me sinto à vontade. Quero dar um bom dia a essa mulher que representa essa classe tão maravilhosa. O que seria de nós, né, Maria Antonella? Se nós não tivéssemos as mulheres para que tivesse a bondade de nos trazer a esse mundo. Para nos fazer homens, verdadeiros homens, né? Eu tenho o máximo de cuidado com a relação com as mulheres. Algo, inclusive, que nós precisamos ter bastante atenção. Porque nos últimos tempos nós temos visto aí um índice de violência muito grande, né? O crime de feminicídio tem tomado as conexões aí de informação nas redes sociais. As informações estão chegando com uma velocidade maior. É verdade. Mas o crime também aumentou, viu? Porque tem gente que fala assim, não, é porque agora a gente vê mais pela internet. Não, mas antigamente não tinha internet, mas a gente ouvia as notícias. A gente ia na polícia, tinha os relatórios, né? E a violência não era tão grande como hoje, né? Existe um movimento muito grande devido à impunidade, Fred, né? E se não me engano você fez direito, né? Isso. Você é da lei, você é um legalista, você entende isso. Nosso país está vivendo um momento muito difícil na questão legal. A impunidade tomou conta. A gente viu ministros aí do Supremo refazendo leis, desfazendo decisões judiciais. Uma lambança. E isso causou ao Brasil uma sensação de impunidade. E é disso que a gente vai tratar esse ano aqui, Toné. Porque devido a isso também, não só a violência aumentou, como o roubo. Roubo nas prefeituras, roubo em tudo que é órgão público. Porque as pessoas não querem mais saber de fiscalizar. O Ministério Público lavou as mãos. Ninguém quer mais fiscalizar ninguém. Você vê Itabuna, tem um Ministério Público, tem vários promotores. Não apareceu um para falar do que a gente está ouvindo aí na rua. Mas do ex-prefeito Fernando Gomes, eles atuavam muito mesmo. Pois é, mas depois que o Supremo Tribunal tomou aquelas medidas em relação aos malfeitos que estavam lá na Lava Jato, os prefeitos perderam o medo, perderam a estribeira e meteram a mão com gosto de gás. Eu tenho denúncias de prefeito aqui na região que se eu mostrar aqui, o pessoal vai ficar arrepiado. Mas eu vou mostrar, breve eu vou mostrar. Com certeza. Nós precisamos adotar sempre a medida, né, que nós temos um ordenamento jurídico que nos concede, inclusive. Nós temos boas leis, mas as leis precisam ser fiscalizadas, né, e que haja justamente a punição de forma séria, de forma correta. Eu tive uma passagem de um período onde me coloquei à disposição na relação do serviço público. Fui diretor do presídio de 2000 a 2006. E eu vi muita coisa que acontecia nessa relação, trazendo à tona tudo aquilo que acontecia na sociedade. Então eu fiquei muito preocupado com isso. E eu acabei me aprofundando muito mais nessa relação da vida pública. De que forma e qual seria a minha compensação nessa parcela de contribuição junto à sociedade. Primeiro, a gente precisa lembrar de que, para se fazer essa relação, você precisa ser vocacionado. Não adianta você pegar um advogado para fazer uma cirurgia, como também não teríamos, não vamos ter em momento nenhum, nenhuma compensação, se a gente pegar um médico para fazer uma audiência. Então é cada um no seu quadrado. Eu observo com bons olhos. Eu tive uma certa experiência. Eu venho de uma experiência de um partido, que é o Partido Progressista. E aqui eu quero deixar bem claro, eu sou um pré-candidato a prefeito de Itabuna. Eu aqui não quero falar da sigla, mas eu quero falar de um histórico, de um breve histórico, de uma relação, das oportunidades, que nesse Colégio de Líderes eu consegui estar como discípulo, estudante, observador, e atuando em tudo aquilo que eu ouvia, colocando em prática. Eu tive a oportunidade de ter sido convidado pelo ex-deputado federal, ex-secretário de Estado. Tive a chance de participar de um governo do secretário-geral do partido, Jabes Ribeiro, foi quatro vezes prefeito de Ilhéus, concorre mais uma vez... Foi três ou quatro? Quatro ou três? Ele é secretário-executivo estadual, né? É secretário-geral do partido, desenvolve as ações e sempre se manteve numa relação de dinâmica, representando o partido no conselho político, né? Discutiu várias ações. Nós tivemos... Nós temos um conjunto de professores, de líderes, né? E aí eu queria... E não posso nunca esquecer do João Leão, né? Do Cacá Leão. Não podemos esquecer do Mário Negro Monte Júnior, que vem exercendo a sua função agora como presidente estadual. Que quer voltar a ter cem prefeitos, como assim nós tivemos, tendo, inclusive, a probabilidade de a gente concorrer na proporcional, tendo a probabilidade de a gente poder fazer vice-prefeitos. Nós temos um conjunto de ações que trabalham em três vertentes, nas três esferas, Barbosa. Nós temos ações a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Tivemos a chance de ter Cacá Leão como presidente de uma comissão importante, que é a LDO. Tivemos a chance de poder ter a representatividade de Cacá Leão, inclusive, quando foi líder. Foi líder do partido na Câmara dos Deputados. Hoje o secretário é em Salvador. Uma pessoa do bem, uma pessoa muito bacana. O Mário Negro Monte também foi presidente da comissão da LDO. Então nós sempre tivemos uma participação muito grande. Nós temos o deputado Cajado, hoje, deputado federal. É nessa dinâmica. O Itabuna precisa receber o apoio necessário. Nós precisamos trazer os grandes projetos para essa cidade. E por que você me diz isso? Por que você se manifesta nesse sentido? Porque eu trabalhei toda a vida em Ilhéus, Itabuna e região, desenvolvendo as ações a nível de gestão. Orientando os prefeitos qual seria o caminho, quais seriam as medidas. Tivemos uma participação em oito anos de governo. Nós tínhamos o vice-governador e o governador Ricosta, ele colocava sempre para a gente que os municípios que tinham projeto, que desenvolviam no seu núcleo de projeto, as ações, e essas ações, na verdade, iam trazer retorno. Quando nós chegávamos para sentar, para conversar com o governador, que apresentávamos os projetos, nós saímos na frente. Nós temos aqui vários municípios de referência que representam o nosso partido. Nós temos Dona Maria, que é do PP, aqui em Piauú. Nós temos Tiago, ali em UNA. Tivemos umas relações de parceria com prefeitos, que inclusive são de outros partidos. Mas pela influência que nós tínhamos nas secretarias de Estado, nos ministérios, no governo federal. Nós temos aqui Valete de Jussari. E assim a gente vai desenvolvendo as ações e a gente vai buscando fazer os projetos acontecerem. Essa experiência com o secretário, Maria Antonella, em Ilhéus, foi algo que me fez crescer bastante. Nós tínhamos sempre todas as sextas-feiras. Era uma coisa que os secretários ficavam angustiados. Já me sentava por volta de 16 horas, e por muitas vezes nós chegávamos a 22, 23 horas, numa reunião, fazendo um levantamento das informações que chegavam. Eu tinha uma rádio escuta, Barbosa, com todas as informações, dos questionamentos que a população fazia. E de imediato, naquela reunião, com todos os secretários, a gente se reunia para que a gente pudesse tomar as medidas necessárias. De curto, de médio e de longo prazo. Claro que a gente não consegue fazer nada. Mas os grandes projetos, como foi que nós tivemos a oportunidade de ter a primeira ponte estalhada do interior do Brasil? Começou lá, né? Mário Alexandre teve a oportunidade de inaugurar. Ele ganhou o presente, né? Mas quem pediu foi lá atrás. Que tivemos, por intermédio do vice-governador, por intermédio do nosso partido, que sempre teve muita força com o governo federal, para desenvolver essas ações. Nós tivemos a duplicação. Vocês têm ido aí, Leus. Leus mudou. Mudou. É uma nova roupagem. Aquela zona sul está crescendo em função da ponte daquela duplicação ali. Pois é, e nós não fizemos isso da noite para o dia. Havia uma projeção de um projeto que passava por questões de mobilidade, que passava por questões relacionadas à questão do trabalho na educação, na infraestrutura, no social, na saúde. Nós evoluímos. Nós temos hoje o Hospital Costa do Cacau, que ficou sobre a nossa responsabilidade. O ex-governador Jax Wagner, hoje senador, por diversas vezes nós tínhamos uma linha de diálogo com ele, e isso nos trazia um resultado muito positivo. A relação do secretário-geral do partido, Javes Ribeiro, sempre trouxe um resultado muito positivo. Analise. Oito anos de governo, Mário Alexandre, em Leus. O que é que veio de novo? Nada. Nada, porque você tem que ter um processo de articulação. Não adianta ser o bom na relação com o governador. O que atende, o que faz toda aquela relação de atendimento, que traz para a cidade. Não! Nós precisamos trabalhar administrativamente. Qual o diagnóstico que nós temos? Eu paro para pensar, analisar. Eu há dois anos praticamente, eu estou entre Itabuna e Salvador, porque eu tenho uma relação de vínculo com a Assembleia Legislativa, sou assessor do deputado estadual Eduardo Salles, a quem eu tenho uma estima muito grande, ex-secretário de Agricultura do Estado, um secretário que conheceu todos os municípios. Inclusive ele vem muito aqui, a região. A gestão está... Fazer gestão mudou, Barbosa, não é mais. Você não vê mais um governador sentado num gabinete. Hoje o Jerônimo tem nos surpreendido. Por dois motivos. Um, primeiro porque ele tem sido um cara mais humilde hoje, governador, do que quando era secretário. Imagine você. Ele não para. Ele vai ver a realidade, porque Rui implementou isso. E eu, como pré-candidato a prefeito de Itabuna, quero estar com um agente transformador. Eu quero saber qual é a realidade do meu povo. Nós temos 90 bairros nesse município. Não é um município pequeno, mas em cada local, nós temos dois distritos. Em cada localidade nós temos que ter um porta-voz. Uma pessoa que esteja avaliando a situação de como é que está a parte estrutural, se precisa de uma ponte sim ou não. Como é que estão as áreas verdes? Como é que estão os parques e jardins? Como é que está a situação das praças? Diante dessas medidas, desse levantamento, dessas informações, que nós vamos, na verdade, prestar um serviço de excelência para a população. E olha que Itabuna tem dinheiro, viu? O Dinahito falou aqui segunda-feira, não foi? Foi Dinahito que falou, né? Foi segunda-feira. Itabuna tem um superávit hoje de mais de 200 milhões. Então, como é que está o atendimento nos postos de saúde? Como é que está o hospital que pode ser uma referência, o hospital de base? O que é que a gente precisa? Eu nunca gosto de falar dos problemas, Maria Antônia. Eu não gosto de falar dos problemas. Eu gosto de levar as pessoas à esperança. Eu tive a oportunidade de demonstrar para a população, em Ilhéus, quando fui gestor lá do presídio, que ali poderia se transformar num lugar de visitação. Eu acreditava na mudança da vida das pessoas. E lá eu fui procurar, na verdade, verificar qual o potencial do cidadão. Nós não temos aqui, nos bairros, momentos que a gente possa desenvolver ações voltadas para a cultura. E aí me reflete muito, eu volto ao tempo. Eu tive 90% da população carcerária, Barbosinha, que tinham de 18 a 22 anos. Qual é a nossa realidade hoje? Será que se nós tivéssemos uma empresa aqui, que tivesse possibilidade de gerar aqui 3 mil empregos, nós teríamos pessoas capacitadas para isso? Como é que está a situação dos nossos jovens? Qual a visão que ele está tendo? Onde é que ele quer chegar? E aí eu faço uma observação e quero perguntar a você que está me dando a oportunidade de ouvir. A você, Barbosinha. que conhece toda a problemática, a Marinha Antonieta. Qual é a cidade que nós queremos, na verdade, viver? Onde é que nós queremos adotar essas novas medidas para que a gente possa trazer um retorno daquilo que nós estamos desenvolvendo? Às vezes levam à praça e as pessoas estão precisando do asfalto. Às vezes eu levo o asfalto, mas as pessoas estão procurando ter a necessidade de ter o saneamento. É ouvindo que a gente tem uma proposta. Ouvindo e andando, né? Porque o prefeito que não visita os bairros, as comunidades, não pode saber da necessidade. Mas esse ano já está visitando, já está saindo. Ah, já? Pouquinho, mas está. Eu vejo... E corre o risco de não ser reconhecido. É, porque nunca andou, né? Nos bairros, só na campanha política, né? Eu sempre digo, né? Se está bom, eu quero que melhore. Mas eu queria um bairro Lomanto, que é o bairro hoje que eu tenho um domicílio, que fez um vereador. Eu queria muito que esse bairro tivesse a possibilidade da gente poder ver os jovens se reunindo, as famílias se reunindo. Quando a gente faz uma reforma numa praça, é encantador. Mas a gente não tem o mínimo do mínimo. A gente não tem uma escola que funciona bem. A gente não tem uma praça com o mínimo que eu estou cobrando aqui, a iluminação. Um lugar decente para que a gente tenha a possibilidade de sentar. Mas desculpa aí, a praça custa caro. Custa quase um milhão para reformar uma praça. Pois é. A praça Camarca, Eu vou ter três milhões. Quase três milhões de reais. Então, diante dessa proposta de alguns projetos executantes, de experiências que, na verdade, nós tivemos, na oportunidade de buscar pessoas que terão todas as possibilidades de nos orientar, né? Eu volto a dizer, o governador já não fica mais no gabinete dele. E nós temos que ser, na verdade, atuantes. Nós temos que estar onde o povo está. Não é o povo que tem que procurar a prefeitura, não. É a prefeitura que tem que procurar o povo. Mas as coisas se inverteram, né? O prefeito esquece que ele é eleito pelo povo para cuidar da cidade. Ele é o síndico. Ele foi colocado ali como empregado do povo. Aí vira o inverso, né? Parece que o povo é empregado do prefeito, né? Porque o prefeito se quer visitar os bairros, faz o que ele quer sem ouvir a população. Agora mesmo, tem uma área aí que era para ser feito o parque da cidade. Foi destinada ainda na gestão do saudoso Fernando Gomes, né? Que era aquela área ali depois do hospital de base lá por trás saindo lá na BR-101. Eu soube que tem um projeto aí a prefeitura e a Câmara de Vereadores vão passar aquele terreno para o PCdoB fazer o que eu não sei. Ninguém fala nada. Ninguém dá satisfação ao povo. Não é uma coisa transparente, né? Então assim, você falou aí nas comunidades... O PCdoB quer aquilo para quê, Calário? Você falou aí nas comunidades, nos bairros da periferia que não tem lazer, não tem uma praça, mas não tem nada. O povo daqui, quem tem um dinheirinho para ir para a praia no final de semana aliviar o estresse do dia a dia, que a maioria não tem, você sabe disso, às vezes não tem dinheiro para pegar um coletivo aqui. Imagine para Ilhéus. Essas pessoas se reúnem o quê? Num barzinho para tomar cachaça porque não tem o que fazer. Aí gera violência contra a mulher, gera violência contra os amigos. Porque não tem. O cara vai para onde? Para a criminalidade. Não tem o que fazer. Eu vou para a criminalidade ou para a bebedeira. E é por isso que nós temos um índice muito alto. É. O jovem é assim. Quando ele não tem uma oportunidade daquilo que é proporcionado a ele, ele acaba buscando, na verdade, o caminho mais próximo. Qual é o caminho mais próximo? Pois é. Né? Quem está gerando essa oportunidade? Então eu penso que nós temos que ter um governo participativo onde a gente tenha a boa vontade de ouvir. Não só ouvir, mas como colocar em prática. A gente tem que sair dessa linha do discurso. Quero aqui publicamente dizer que se hoje eu fosse eleito em Itabuna, não queria a reeleição. Ia fazer um pacto e faço um pacto com o povo de Itabuna. A reeleição é uma coisa que sai muito caro, custa muito caro para uma cidade. Você sabe como é boa a reeleição? Que agora vai acabar também porque segundo o Pacheco, né? Diz ele que vai botar em votação esse ano ainda para acabar com a reeleição. Mas esse ano vai ter de qualquer jeito. Agora, o bom seria assim, Fred. Você ganha a prefeitura, um exemplo, faz uma excelente administração e o povo se vê naquela condição. Pô, Fred não pode sair. A gente tem que continuar com ele. Aí seria bom. Mas infelizmente a reeleição é imposta porque o prefeito não faz nada nos primeiros três, quatro anos. Aí depois deixa para a última hora e quer convencer o povo de que ele tem que continuar para poder fazer. Infelizmente, né? Aí é que está. Mas Itabuna tem um detalhe. O eleitor daqui não gosta de dar segunda oportunidade a nenhum prefeito. Nunca deu. Verdade. Esse ponto de vista seu, acho adequado. Porque uma coisa é você se lançar candidato à reeleição e outra coisa é a população aprovar. Fazer o chamamento de dizer, rapaz, você fez um excelente governo. E eu quero mudar essa ideia de que você não será mais candidato à reeleição. Eu quero que você seja porque você tem hoje 80%, 90%, 95%, 99% de aprovação. As ações que você acabou implementando em quatro anos não foram feitas durante 50, 60, 70, 80 anos. Tem um plano de governo que todo candidato apresenta. Prometem muitos fundos pra quatro anos depois disso que não deu tempo? Ué, então pra que prometeu? Aí a gente fica, tá enganando o povo. Porque o plano de governo é um catatal assim de coisa. Se você for ler na íntegra, é um absurdo. Ah, não cumpre. Ah, não deu tempo. Quatro anos é muito pouco. Tem que ser oito. Não, e depois ainda fica culpando os outros prefeitos que passaram. Poxa, mas se você, por exemplo, Fred tá aqui agora colocando o nome dele, né? Pré-candidato, prefeito Tabuna. Não adianta você ir com a, ser candidato se você não vai resolver os problemas que a cidade tem. Prometeu que não vai cumprir, né? Se o povo te eleger é porque ele acredita que você é capaz de resolver aqueles problemas. E essas medidas só chegam na ponta se a gente tiver um observatório, tiver uma fiscalização, tiver um acompanhamento. Me lembro hoje, como hoje, quando fui diretor do presídio, eu chamei o Ministério Público com a responsabilidade porque ele era fiscal do processo. Eu chamei a responsabilidade da Defensoria Pública porque eu precisava que alguém pudesse ser o meu fiscal. Eu tinha todo o amparo, toda a probabilidade de fazer uma gestão independente. Mas se eu tenho responsabilidade, por que não fazer no processo? E eu quero trazer essa possibilidade da gente formar esse conselho. A imprensa, na verdade, tem que ser respeitada. Mas não é numa relação de boa convivência porque, na verdade, nós temos um contrato que nós temos uma possibilidade financeira para que o que está ruim dizer que está bom. Pelo amor de Deus! Não! O que nós queremos é sinceridade. O que nós queremos é verdade. O que nós queremos é a nossa realidade. Tem que cortar na carne. o recurso público precisa ser bem administrado. Ah, é pouco! Mas o pouco que você tem. Você não administra a sua casa de qualquer jeito. Você tem um limite. E é dentro dessa probabilidade que nós temos que desenvolver as ações. É por isso que nós temos que ter um planejamento estratégico. No primeiro ano de governo, o que nós vamos fazer e onde é que nós vamos fazer e qual é a situação que nós estamos encontrando. Esse é um ponto. E claro que você, como candidato, deve fazer um diagnóstico da cidade, né? Para saber onde são os maiores gargalos da população, né? Então você já tem que entrar com aquele plano de execução. Por exemplo, por que o atual prefeito se queimou logo no início? Porque o problema maior da população durante a eleição era o transporte coletivo. Mobilidade urbana. A mobilidade urbana e o transporte coletivo. E ele prometeu no programa dele que em seis meses a população ia ter ônibus com ar-condicionado e internet. Não tem ponto de um abrigo de ônibus que endirava. E hoje os ônibus, gente, as pessoas têm que saltar pela janela porque as portas são quebradas. Às vezes o ônibus falta freio como aconteceu aqui numa ladeira que tem aqui perto da TV. O ônibus acabou, por sorte, graças a Deus, não matou ninguém, né? Mas podia ter causado uma tragédia. Tem ônibus que quebra e vê a pública soltando a roda, caindo os pedaços, porque essa empresa é do filho do sobrinho de um senador que é do partido do prefeito e tem outras coisas aí que a gente está sabendo que por enquanto eu não vou dizer aqui. Mas é um absurdo, né? A gente vê isso aí. Então, Fred, o que ocorre é isso, né? E a população quando deposita a confiança em um candidato e você vai ser candidato agora, você tem que realmente fazer isso que você falou, né? Ir atrás, ir em busca da população, dialogar com essa população, ver quais são as prioridades e pegar o dinheiro do povo e aplicar bem, né? Perfeito. Permanentemente nós temos que ter um foco pautado nessas ações. De fazer audiência pública, de elaborar, inclusive, dentro dessa realidade das dificuldades, onde é que está ruim, onde é que está péssimo, onde é que está bom, onde é que está mais ou menos e a gente trabalhar essas possibilidades. Agora, nós precisamos conter despesa. Onde? De que forma? A própria população, se houver muita transparência, porque analise bem, uma coisa é o político perder a popularidade e outra coisa é o político perder a credibilidade. Aí é pior. São fatores totalmente diferentes um do outro. Você pode passar algumas medidas que possam não agradar. Impopulares. Agora, o que eu observo? Na maioria das vezes o cara faz uma gestão querendo esconder o que é a verdade e o resultado vai ser positivo. Ele está se enganando a si mesmo. Ele está se enganando a si mesmo. É. A gente tem visto que Itabuna é uma cidade que tem toda toda a estrutura para que tudo nela possa acontecer. É um polo essa cidade. Agora, nós temos um centro industrial municipal nós temos 20 empresas para trazer para aqui. Será que a cidade tem leis apropriadas para que a gente possa fazer com que isso tenha a possibilidade de trazer o empresário para que ele se sinta aqui bem organizado bem amparado bem abraçado? Não tem a infraestrutura necessária, né? Então, a gente precisa planejar isso. Aqui não teve uma indústria não atraiu para aqui nessa gestão. Agora, aí atrás só rede de supermercado só rede de supermercado quer dizer só contempla um setor não pode ser assim. Outra coisa Itabuna tem um equipamento que milhares de cidades do Brasil desejariam ter. Um equipamento que se fosse construir hoje custaria no mínimo 100 milhões de reais que é um aeroporto. E nem isso o município teve competência para fazer esse aeroporto funcionar estando ele pronto. Não precisa fazer pista não precisa fazer estação de passageiro não precisa fazer nada. é só manutenção é só fazer o que tinha antes lá e derrubaram que é o muro e sair o município tem a obrigação de fazer porque foi a invasão que fizeram ali botaram o muro abaixo. Fazendo o muro que é o mínimo para dar segurança a quem pousa ali o aeroporto já voltava a funcionar o dono da Havan falou que não vem Itabuna enquanto não tiver um aeroporto já chamaram ele várias vezes aqui ele falou que não vem mais para não pegar trânsito ali de Ilhéus para Itabuna ele falou não quero descer com meu avião na cidade não tem aeroporto quer dizer e tem pronto uma obra de 100 milhões abandonada ali no bairro Lomanto que é inclusive onde você mora né o que me chama muita atenção é que por muitas vezes a gestão sabe onde é que está as deficiências e porque não procura a solução nós precisamos ter pessoas altamente vocacionadas para essa relação é estranho num município como Itabuna a população não saber uma pasta como secretário as pessoas não saberem quem é o secretário qual o nome do secretário quais são as atribuições do secretário e o que ele está fazendo eu preciso ter uma representação eu fui secretário de relações institucionais eu fazia um levantamento de todas as medidas necessárias sentava com todas as outras secretarias para tomar determinadas medidas eu fui um secretário de relações institucionais que terça e quarta-feira eu sentava na Câmara de Vereadores para discutir os projetos do executivo as defesas daquilo que era de interesse do executivo eu sentava com os conselhos como é que está a situação dos conselhos aqui chame cada presidente de conselho aqui para saber como é que está o conselho de educação o que é que eles acham o que eles pensam quais são as mudanças o conselho de segurança pública o conselho da área social como é que está isso quem é que discute isso nós temos a necessidade de fazer algumas medidas de interesse da população como é que nós estamos agora meia só uma coisa os conselheiros que você citou aí são remunerados eles na verdade eles fazem uma representação porque é uma classe representativa eles fazem uma representação algumas entidades tem cadeira como também o exército como é que é feito isso eu sou representante da PAI eu sou representante da associação que tem relação a um trabalho que é prestado aos idosos por exemplo isso aí cada entidade bota um representante ela vai lá faz a apresentação eu criei a casa do conselho e lá ficavam reunidos num só lugar todos os conselhos para que a gente pudesse reunir as ideias que nós tínhamos e que o executivo dentro dessa avaliação do que estava sendo contestado do que estava sendo questionado a gente pudesse tomar as ações isso é discutir com a sociedade organizada você entendeu? é quem tem sentado com os agentes os agentes de saúde aqui em Tabuna não existe isso qual o gargalo que nós temos? não existe a conversa as entidades existem mas o município não tem esse diálogo não faz audiência pública não discute orçamento com a sociedade não tem isso muito pelo contrário então isso gera na verdade uma dependência e um prejuízo grande não pense o gestor ainda bem que eleição tem de dois em dois anos nós tivemos aí a última eleição e nós tivemos mais ou menos um cenário do que é que a população com cada sua representatividade o que é que ela ela fazia de representação quem apoia o governador é porque o governador foi ruim? não mas na maioria das vezes quando você não tem uma pessoa que esteja bem com a população e que você represente essa representatividade isso pode gerar um prejuízo como gerou né? e Léo Zitabuna o governo do estado que fez um excelente trabalho aqui na região perdeu quem foram as pessoas que estiveram do outro lado dando esse suporte de apoio né? e qual foi o resultado? eu sempre digo que quem é prefeito e vai pra reeleição os votos que ele deu ao deputado dele os votos que ele deu ao senador dele os votos que ele deu ao governador dele seja o deputado estadual seja o deputado federal vai refletir na eleição municipal é uma eleição anterior à outra é e uma depois da outra é tudo isso vai trazer um resultado exatamente eu tô criando uma linha de diálogo aqui conversei com o Pancadinha ontem deputado estadual tem até uma foto aí né? você com ele tá aí na internet Pancadinha conversei com ele ontem todo mundo conversa com o Pancadinha né? Capitão Azevedo de Nail também conversou Geraldo Simões mas o certo é isso Vitor né? Chico França porque você não pode ser candidato no município sem dialogar né? sem ter essas conversas faz parte né Fred? De Nail tu disse que conversou com um bocado de candidatos porque é que o médico Mangabeira não foi adiante porque é que Isaac Nery tá aí prestes a morrer na praia porque não tem esse diálogo não abre o leque de conversa né? Conversar não quer dizer que você vai se aliar àquele outro candidato vai apoiar não é isso né Fred? É a gente pensar a cidade né Vitor? Fala aí um pouco né dessa conversa né que você teve com Pancadinha foi em torno de que assim? Pra que as pessoas saibam né o que é que se trata esse tipo de conversa por que é que tem que acontecer Fred? Fala aí um pouco Rapaz eu penso que essa é uma nova dinâmica que passa por um processo de renovação é como você disse ninguém consegue trabalhar sem criar uma relação de alianças né? o Pancadinha eu tenho referência com relação e um conceito formado sobre ele um cara que se elegeu vereador com dois anos na verdade teve uma prestação de serviço se autopromoveu se elegeu deputado estadual com estrutura pequena mas com muita força e fé eu tô dizendo pra todo mundo o último pode ser o primeiro eu eu tô chegando por último mas eu posso ser o primeiro eu tenho aí 40 mil eleitores que eu preciso conquistar que faz parte da minha família eu conversando com Deus eu disse Deus quem é que eu vou procurar em Itabuna? ele procura a sua família que não é pequena não a família grande os domésticos da fé como assim diz a palavra e pra você identificar e eu não posso desnosprezar porque a eleição passa por Geraldo Simões de Itabuna a eleição passa por Chico França a eleição passa por Azevedo a eleição passa por Pancadinha por todos os pré-candidatos e vai passar por mim também é eu tô sendo motivo de chacota de chacota os primeiros os últimos poderão ser o primeiro e eu quero aqui parabenizar a Roberto Minas Aço que faz um excelente trabalho na presidência do meu partido aqui ah é Roberto é do PP é verdade eu quero aqui agradecer a ele pelo empenho pelo desempenho pela fidelidade que ele sempre teve com esse partido né quero agradecer a Neto Badaroc ele apoiou o fato de você sair candidato aqui? eles é quem sempre me convidaram né pra que eu pudesse vir pra aqui pra que a gente pudesse reestruturar o partido nós não tínhamos assim essa conversa de que eu poderia vir pra aqui me filiar e poder ser um pré-candidato tenho motivado inclusive eles rapaz coloque o seu nome também como pré-candidato Neto Badaroc você foi candidato a deputado federal ajudou o partido coloque também o seu nome como pré-candidato né e aí na convenção se você tem numa relação nomes empresários de sucesso na nossa cidade que desenvolvem a geração de emprego que desenvolvem o crescimento do pagador de imposto que eles são então Roberto Minas Aço e Neto Badaroc foi um presente que o PP de Itabuna são pessoas que tem sucesso na área empresarial que desenvolvem um excelente trabalho o que dizer de Roberto Minas Aço? o que dizer de Neto Badaroc? Neto saiu numa campanha de 45 dias aqui praticamente em Itabuna teve quase 4 mil votos com certeza então quer dizer nós estamos as pessoas vocês começaram a construir agora Neto Badaroc empresário empresário também vocês começaram a construir agora não quer tarde pra você começar a construir se você não construir você não vai ter a sua casa pronta pra você botar a sua cabeça debaixo se você não construir agora essa linha de diálogo então a conversa com o Pocadinho foi muito boa até porque ele é um cara que tem uma humildade porque com Augusto a gente não consegue fazer isso ninguém consegue dialogar com Augusto é difícil porque ele acha que ele hoje por ser o prefeito ele é o rei é ele quem comanda é ele quem direciona as ações porque ele tem o apoio do governador porque ele tem o apoio de partidos vai em Salvador toma o partido mas não traz o povo não adianta ele é altamente centralizador entendeu? não adianta não é assim não e por incrível que pareça ele não faz o papel da articulação política como também não tem ninguém que faça a verdade é essa falta assessoria a realidade é essa ele não deixa fazer a realidade é essa porque então eu tenho um funcionário tem na prefeitura que está à disposição dele tem secretário de governo tem tudo assessores tem tem até assessor fantasma se eu tivesse uma relação mais próxima dele eu ia estar lá para dizer a verdade para ninguém sofrer porque vai todo mundo sofrer depois estão num relacionamento estão acostumados vão perder a mamata o gabinete do prefeito e todos os seus asseclas ali que o cercam e alguns puxam saco eles tem ideia de que não sai dali nunca todo prefeito é assim isso não é um problema só de Augusto não todos que entram ali pensam do mesmo jeito parece que quatro anos vão ser uma eternidade e só passam para o prefeito informações positivas aí é que está errado não quer desagradar o rei não quer desagradar o rei mas tem que mostrar as negativas de medidas você não pode eu não vou poder como prefeito de Itaú uma pré-candidata estando pré-candidato e eu amanhã alcançando essa oportunidade eu não posso nomear e ficar impedido de exonerar exerce uma uma boa função né com a responsabilidade que você tem fica se não exerce meu amigo quero te agradecer mas infelizmente nós não temos condição de continuar porque aqui é um lugar onde a gente tem que estar preparado para atender a população e a mais carente inclusive quem elege é o povo e o povo não elege secretário nem funcionário elege o prefeito né então o prefeito é que tem que ter esse discernimento e essa capacidade de gerir e de saber quem é bom e quem não é para ter eu vou diminuir valores de contratos de empresas que servem aqui a cidade eu estou falando de irregularidade não mas eu posso criar um hábito de dizer a população que em vez da gente recolher o lixo todos os dias a gente vai recolher de dois em dois dias que desse lixo nós vamos poder trazer recursos que possa beneficiar o nosso município o lixo daqui na outra gestão se pagava em torno de 600 mil reais 700 né 700 mil que tinha 100 mil ali que era para a empresa limpar o meio fio para não deixar aquele matinho no meio fio aquela sujeira ali na sarjeta então era 700 mil hoje está em mais de um milhão de reais mais de um milhão de reais agora a própria gestão tem que fazer um trabalho de conscientização a prefeitura limpa o povo vai suja não então para isso nós precisamos desenvolver mas isso aí rapaz tinha que estar constando sabe aonde no ato da licitação que a empresa vencedora tinha que fazer uma campanha educativa ou criar um trabalho mas você sabe que não existe isso porque existe por trás disso desses contratos acordos acordos por debaixo do pano então essa parte legal o nego não está eu estou falando aqui de probabilidade de solução porque eu quero levar esperança para o povo os problemas eu já sei que tenho e eu vou focar na solução fazer um trabalho de orientação porque tem muita gente em cada bairro desse aí que trabalha esse lado social que desenvolve de forma voluntária vou envolver as igrejas inclusive que faz um belíssimo trabalho que sabe cuidar de gente que sabe cuidar dos espaços públicos nós construímos igrejas todos um ajudando o outro um colaborando com o outro vamos buscar medidas em vez de a gente estar gastando 3 milhões de reais numa praça dessa chamar a Caixa Econômica chamar o Banco do Brasil nós temos uma praça aqui a possibilidade da gente contratuar isso fazer um termo um táxi você está entendendo? o banco entra como uma contrapartida porque às vezes usa a praça para estacionar carro nós fizemos a praça buscar a iniciativa pública e privada agora tirar 3 milhões do nosso orçamento onde podia estar sendo investido em outras coisas em habitação em encalçamento em atendimento na verdade de melhoria nos hospitais no hospital ou na 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 poste de saúde que é a saúde básica que Itabuna não tem você chega no poste de saúde não tem nada essa gestão é gestão de requalificação só fez reforma é porque pra mim requalificação que é o nome da moda né é reforma não tem uma obra de impacto reforma que virou requalificação então nós temos que buscar só faz isso não tem uma obra de impacto essa gestão em 4 anos não teve me diga uma coisa nova que surgiu em Itabuna aqui em termos de obra me mostre nem a passarela que está lá toda acabada toda enferrujada não fizeram disseram que iam fazer ponte não sei quantas pontes duas, três não fizeram nada quer dizer aí fica requalificando praça isso é feijão com arroz isso é obrigação do gestor fazer isso é bobagem tem que fazer tem que fazer mas isso não é obra de impacto e eu estou falando sobre solução porque quem qual é o banco que não quer adotar uma praça como aquela ali que está no centro da cidade inclusive qual é o empresário e Lelso fez muito isso inclusive aquela praça que vão gastar agora quase 3 milhões foi adotada uma certa época por um banco que deu a fonte luminosa deu a reforma da praça era um banco você entendeu será que nós estamos focados nas alternativas fazendo com que haja a possibilidade da gente conter recursos pra colocar onde é necessário será que não é necessário que a gente tenha uma atenção melhor ao hospital de base onde a gente está condividas Roberto e quais seriam as necessidades as principais demandas atualmente da cidade rapaz o que eu observo é que o trato maior que a gente tem que ter e eu queria ter um foco de forma especial era educação e saúde a educação e saúde por quê? porque eu vou tratar diretamente com a população mais carente por quê? o que que pode mudar a vida da pessoa? a pessoa saudável a pessoa com boa saúde ela tem condição de ter a possibilidade de trabalhar bem e ter dignidade porque as pessoas estão doentes Maria Antonella segundo a educação os projetos precisam iniciar nessa projeção da gente ir às escolas e desde pequenininho a criança saber o valor que tem uma cidade como deve ser o trato dessa cidade hoje minhas filhas me conscientizam do que é bom e do que é ruim mais que é qualquer outra pessoa não tem ninguém pra lhe conscientizar Maria Antonella do que os nossos filhos eu tenho uma filha hoje de 17 anos que tá no terceiro semestre de medicina eu tenho uma de 18 que tá no quarto semestre de medicina por quê? porque houve um período preparatório e elas se conscientizaram que elas podiam ter um sucesso adequado quantas creches a gente tem em Tabuna? vamos lá rapaz tinha um ano Santo Antônio Otaciana Pinto é Otaciana Pinto como é que tá o funcionamento? porque uma cidade com quase 200 mil habitantes só tem duas creches né? tem uma creche de uma margarida mas eu acho que é uma entidade filantrópica não tem nada a ver com o público o que eu quero aqui é implementar projetos que já já estão dando certo eu não quero criar uma nova roda no município eu passei eu tava vindo de Brasília eu fui a Caldas Novas e aproveitei a oportunidade de passar no município onde o estudante ele não paga transporte público é será que nós não teríamos possibilidade de alcançar isso? se nós diminuíssemos determinadas despesas? será que se nós diminuíssemos determinadas despesas? porque a gente não sabe quantos cargos de confiança tem e qual o valor agregado a isso será que se nós não diminuíssemos essa quantidade toda de cargo de confiança que a gente tem e pudesse aplicar em construção de creche em atendimento ao público da criança que tá na creche será que isso não teria possibilidade? né? será que nós estamos fazendo um trabalho e desempenhando esse trabalho na formação direta junto à política tem Secretaria da Mulher aqui? não como é que pode? Secretaria da Mulher eu vou discutir isso com o PP Jovem com o PP Mulher porque nós já fazemos essas ações como é que a gente tem que falar de projetos que possam atrair pessoas e essas pessoas possam estar diretamente ligadas o corte e costura né? as escolas municipais por muitas vezes na parte da noite elas ficam invalidadas não tem funcionamento será que nós não teríamos possibilidade na parte da noite a gente ter esses colégios funcionando com custo de capacitação pra manicure pra pedicure pra cabeleleira rapaz aqui falaram que iam trazer o SENAC até hoje eu não vejo o SENAC aqui né? tem 4 anos que falam isso e eles vão agora reformar o antigo SESP vai ser um centro de especialidade da mulher vai inaugurar que dia? mas isso aí vai ser feito porque a prefeitura está entrando com espaço mas as ações é de uma empresa particular é uma faculdade que tem interesse nisso é uma parceria é porque a faculdade precisa de espaço pra botar seus alunos estagiários então ela já criou uma clínica lá no fundo da faculdade mas ela precisa de mais espaço a prefeitura fez uma parceria botou o SAMU lá dentro da unidade como o SAMU da Nova Itabuna e em contrapartida também a faculdade da outras coisas da prefeitura e uma delas vai ser essa situação aí do centro de especialidade da mulher Maria Tonela aí vai funcionar porque aí não vai depender da prefeitura a prefeitura vai entrar só com o espaço físico Tonela aí é fácil a prefeitura tem 280 imóveis em Itabuna aquele espaço ali sem utilidade tem imóvel eu vou mostrar aqui no programa tem imóvel da prefeitura que está sendo alugado por terceiros que já invadiram e a prefeitura não toma nenhuma providência ali do lado da cama de vereadores Tonela tem mais de 15 imóveis foram construídos que foram construídos ali no terreno da prefeitura nós precisamos visualizar de que existem membros que fazem parte dessa gestão dessa administração e que precisam de toda a nossa atenção quais são os setores qual a remuneração desse setor qual a condição que o servidor ele está tendo para trabalhar né será que nós não teríamos possibilidade de melhorar isso em vez de ter mais cargo e confiança trabalhar mais a possibilidade de fazer um investimento melhor na capacitação do nosso servidor público às vezes a gente encontra alguns entraves né um desânimo por parte do servidor por que não tem incentivo eu quando assumi o presídio a primeira coisa que eu fiz foi solicitar uma capacitação para os agentes penitenciários que nem eles sabiam qual era a determinada função que eles tinham peguei rapaz eu preciso de uma contratação de uma empresa para vir aqui apresentar as informações necessárias para que eles conheçam a lei de execuções penais o cara faz o concurso público não é vocacionado não está satisfeito mas quer ele quer a estabilidade e quer receber o salário e não faz a função de forma correta eu estava ali como um chefe imediato eu tinha que observar isso vai passar pela capacitação se aí daí pra frente depois de preparado depois de capacitado não está desenvolvendo o trabalho não tem vocação cabe ao chefe imediato tomar as devidas providências é assim que tem que ser feito é isso aí Fred eu queria te agradecer o tempo acabou ficando pequeno agora eu quero fazer aquela pergunta rotineira que eu faço sempre para os pré-candidatos de 1 a 10 dê a nota atual gestão municipal aqui por enquanto está acumulado está em 4 os 2 que estiveram aqui cada um deu 2 nota 2 nota 2 mas fica à vontade deram nota 2 para a gestão e 0 para o gestor não foi? foi o que eu não consigo entender é que a administração a atual administração de Itabuna ela tem apoio do governo federal fechado porque o cara tem um padrinho como o Rui Costa tem um governador tem um governador como o Jerônimo tem o deputado Paulo Magalhães tem 2, 3 senadores o deputado Paulo Magalhães porque se procurar coronel hoje o senador coronel ele vai ajudar se procurar Paulo Magalhães que é do partido não é barbora Paulo Magalhães que é do partido não Paulo é deputado ele está falando deputado tem vários eu digo nós temos um ministro da casa civil agora se a cidade não tem projeto se a cidade não tem gestão nota 2 nota 2 ele já tem 6 para chegar a 10 na foto 4 aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar depois de todos que vinham aqui a gente vai fazer uma soma e dividir por 2 para ver a média porque se eu tivesse todo esse capital todo esse potencial de ajuda porque eu sempre fui um gestor que busquei as alternativas imagine você a frente de uma unidade prisional aí eu dizia você quer diminuir o índice de assalto aos ônibus fui lá na empresa de ônibus isso rapaz me ajude eu tenho um carro que o estado hoje não tem condição nenhuma de reformar e nós precisamos da colaboração de vocês e eu vou dizer lá dentro que foi a empresa de ônibus que colaborou porque quando eu não tinha um carro para levar o interno para audiência a audiência dele era adiada adiada para 2 meses para 3 meses quando eu ia falar com o juiz ele dizia o representante legal é o executivo você representa ele eu não tenho nada a ver com isso não eu não tenho nada a ver com isso porque a estrutura era horrível era difícil mas eu buscava alternativa era o estado quem tinha que proporcionar a probabilidade de ter o medicamento não tinha o medicamento mas eu ia dizer lá rapaz ao secretário de saúde ao prefeito o Jarvis se você der o remédio para o preso que está lá a família dele vai saber que o estado não mandou o medicamento mas o município de Ilhéus está agraciado o interno do presídio de Ariston Cardoso está sendo agraciado por esse motivo então você tem que valorizar tudo aquilo que você faz Itabuna quem ama cuida juntos num só pensamento num só entendimento vou em busca dos meus irmãos da minha família os domésticos da fé vou bater em cada bairro em cada casa vou fazer o levantamento do diagnóstico e vou tomar as devidas providência fé foco e determinação boa sorte obrigado pronto está aí portanto a gente conversou com o Frederico Vesper advogado ele que atuou muito tempo em Ilhéus mas é filho daqui de Itabuna morou muitos anos em Itabuna foi empresário aqui comerciante atuou em Ilhéus no presídio boa informação Mangabinha Jardim Pimavera Banco Raso Sarinha é verdade a turma toda me conhece então só pra lembrar quem é o Frederico Vesper né que tem uma história bacana uma família muito bacana o saudoso pai do Fred né meu amigo é conhecido foi o diretor da CEPLAC muito tempo né o nosso querido conhecido como Chop né todo mundo conhecia como Chop uma figuraça meu amigão ali o saudoso eu tenho uma saudade muito grande que era uma figura amiga uma figura um bonachão né um cara muito culto muito inteligente lia muito sabia muita coisa e na política hoje se estivesse aqui seria o maior assessor do Fred espero que você faça uma mesa redonda que os pré-candidatos da verdade possam trazer as suas propostas vamos sai na frente com a TVI sai na frente a TVI eu já vou até adiantar aqui Fred nesse ano 20 que a TVI começa hoje tem um proposto já um fórum pra gente discutir a cidade não vai ser um mero debate vai ser um fórum onde inclusive vai ser convidado no auditório a sociedade civil organizada de Itabuna pra participar desse debate e a gente vai fazer isso nos próximos dias acho que aí logo depois do carnaval a gente vai anunciar a data e você já é o primeiro convidado com certeza estamos juntos ok muito obrigado Fred abraço vamos agora com o nosso querido Roberto José o nosso mestre Roberto José mestre em geografia ele que fala de geopolítica aqui no programa e hoje bom dia bom dia pra você obrigado por ter vindo aqui ao programa sei que semana passada tava lá no Bonfim curtindo a festa você hoje eu já lhe vejo como baiano viu Roberto eu não vejo mais você como pernambucano não mas eu lhe vejo como um baiano nato que gosta ali da lavagem do Bonfim das festas populares da Bahia Roberto depois do bom dia eu queria que você falasse aí sobre o eixo do mal que é ali o Irã aqueles países ali do Oriente Médio que ontem começaram a borbulhar um pouquinho mais nessa fervura que o mundo tá vivendo aí e os humores dessa possível guerra que a gente teria aí os religiosos principalmente os judeus chamam de Gog e Magog eu queria que você falasse um pouco aí da possibilidade desses humores e desses atritos que estão acontecendo ali principalmente depois dos ataques do Irã essa semana se você vê a possibilidade dessa guerra crescer ali no Oriente Médio bom dia meu amigo bom dia bom dia Barbosa bom dia minha amiga Toné acompanhei aí a entrevista do Frederico né Vesper só fazendo aqui uma pequena correção Itabuna tem 11 creches não são duas abriu recentemente matrícula para 500 novas vagas só essa pequena correção eu preparei Barbosa inclusive uma uma arte aí para a gente ver os principais conflitos que estão no mundo né o que é que a gente tem observado que a atenção de conflito hoje ele tem direcionado é óbvio a Ucrânia o grande conflito da invasão russa a Ucrânia isso tem chamado a atenção do mundo né tem causado uma grande mobilização internacional como poucas vezes se viu na última década mesmo sem a Ucrânia ter um apoio direto no envio de tropas a Ucrânia vai recebendo apoio militar dos países da OTAN né inclusive os Estados Unidos são é o grande apoiador da Ucrânia diferentemente por exemplo do caso de conflitos no IEM que já dura pouco mais de 11 anos e já vitimou cerca de 233 mil mortos aí eu preparei uma arte que está aí para vocês observarem a gente tem aí o conflito na Ucrânia nós temos o conflito ali na Palestina né e ali deveria estar incluído ali Israel juntamente com Ramas Ramas e o Hezbollah que fica ali no sul da Síria a gente tem conflitos hoje no Iraque no IEM como eu te falei na Somália Mianmar e Afeganistão esses são os principais conflitos no mundo além disso a gente tem a possibilidade de conflito na Venezuela e conflitos internos ali pelo menos na Colômbia aqui na América do Sul então o mundo como você bem falou e citou até Gog e Magog que são expressões do apocalipse né dizendo que nações do norte marcharão em direção ao Israel e tal e aí quando Messias Messias judaico voltaria e isso também tem uma expressão no mundo evangélico mas a gente sabe que na verdade esses conflitos são interesses de fundamentação religiosa mas também de expressão econômica Barbosa imagine por exemplo o Irã fornece armamento para essas milícias yemenitas que vem atacando navios que passam ali pelo Mar Vermelho que vai cruzar aquele estreito que passa uma grande parte do comércio mundial né com essa com esse bloqueio a gente tem um carecimento do transporte e consequentemente dessas mercadorias isso pode ocasionar aí uma inflação também de alimentos mas de equipamentos então a gente vive hoje Barbosa um mundo muito mais delicioso belicista e a gente observa por exemplo esse conflito Israel Ramaz Israel usou o direito de defesa mas está exacerbando nisso está cometendo com certeza sérios crimes militares ontem o Irã o Irã lança ataque sobre o Paquistão mas já havia lançado ataque sobre o Iraque e a Síria sobre a argumentação de destruir milícias da Jaish al-Aidil que é uma milícia que combate o Irã que na semana passada cometeu um ato terrorista que vitimou diversas pessoas no Irã a gente percebe um mundo muito mais belicoso as animosidades em todos os cantos se você observar o mercado de armas mundiais mundial diversas nações do mundo principalmente as nações da OTAN vem fazendo investimento forte maciço em armamentos e em novos equipamentos a gente vê o conflito ali por exemplo da Ucrânia e Rússia com a interlocução de outros novos de outros atores ora fornecendo equipamentos ora fornecendo inteligência no caso da Ucrânia os países da OTAN no caso da Rússia a Rússia recebe apoio do Iraque inclusive dos drones produzidos pelo Iraque pelo Irã melhor dizendo mas recebe também da Coreia do Norte e da China a China acaba tendo interesse muito grande no comércio mundial porque hoje a China é o maior parceiro no mundo das comunidades antes já foi os Estados Unidos hoje a China a China é um grande parceiro comercial mas a China embora a gente não tenha colocado aí no mapa a China vive um momento de perspectiva de crise de conflito com Taiwan porque Taiwan para a China é uma província rebelde tanto que se você observar o Brasil não tem representação diplomática em Taiwan tem Taiwan no Brasil mas a China sim então a gente tem Barbosa essa perspectiva de conflitos Israel tem o direito de defesa Israel vem sendo atacado pelo Hezbollah ao norte que fica ali na Síria mas ao sul pelo Hamas aquele ataque contra Israel isso arregimentou muito mais essa voracidade de Israel para marchar contra o Hamas e nessa marcha ele tem com certeza provocado crimes de guerra isso é típico isso está muito bem tipificado inclusive a África do Sul entrou com a queixa crime nas Nações Unidas contra o Estado de Israel e isso vem reverberando novos conflitos por exemplo quando milícias yemenitas que nós chamamos de Holtz que são milícias patrocinadas pelo Irã ela ataca navios de cargas que passam por ali e recentemente semana passada os Estados Unidos e a Inglaterra bombardearam diversas bases no Iêmen dessas milícias Holtz então você percebe que sobre a argumentação dos Holtz que Israel deveria parar o massacre e é massacre isso não há dúvida que Israel vem provocando um massacre sobre a população civil ali na Palestina que é um lugar densamente povoado inclusive provocando um deslocamento em massa dessas comunidades outros que não podem deslocar acabam sofrendo os efeitos dessa voracidade de guerra e em razão dessa guerra o Iêmen se envolve por tabela o Irã que é quem fornece esse equipamento o Irã sofre um ataque em seu território por essa milícia o Aishiu o Aou Yad é um nome complexo aqui de falar até anotei o Aishiu o Aou Adil que essa milícia provocou uma um ataque dentro do Irã e o Irã em resposta ataca sem nenhum anúncio prévio ataca de forma deliberada o Iraque a Síria e ontem o Paquistão então a gente vê e perceba que o Paquistão é uma potência é uma potência nuclear naquela corrida armamentista junto com seu arquirrival a Índia são duas são duas potências nucleares o Irã a gente tem uma incógnita é uma potência nuclear porque o Irã fez uma corrida armamentista nuclear acabou sendo freada em alguma coisa em alguns pontos mas a gente não sabe se o Irã tem armas nucleares se tem ou não mas houve um intento houve a intenção de produzi-las então a gente de fato a Bosa vive hoje em 2023 século XXI um mundo muito mais inseguro do que no século passado século XX e seus estudos em cima dessa geopolítica eu queria entender melhor os motivos que levam ao país atacar outros países porque eu imaginei assim poderia atacar Israel em represária aos ataques de Israel ao resbolar dentro do país mas não ele atacou outros países e países perigosos como o Irã e como o Paquistão que são países que tem o poder da bomba atômica da arma química eu queria entender melhor isso eu como leigo ignorante um pouco nessa área eu queria que você me explicasse um pouco o porquê desses ataques recentes é para fazer um teste de guerra é para sei lá provocar qual é o intuito realmente desse ataque Barbosa primeiro a gente tem que falar em intencionalidade guerra religiosa você tem uma questão religiosa por trás de tudo isso por outro lado e aí a religiosidade Barbosa ela vai dar pano de fundo de fundo para tudo isso é óbvio que como um bom observador e como leitor de Mildo Santos grande geógrafo baiano lá de Brotas de Macaúbas ele escreveu um livro chamado da intencionalidade do diabo que na verdade ele diz o seguinte todas as coisas postas feitas ou não sendo objetos ou ações tem por trás uma intencionalidade que não é posta claramente para que as pessoas vejam mas é importante fazer um exercício prospectivo um exercício de análise estratégica para entender o que é que está como pano de fundo ou seja a indústria armamentista ela estimula muito isso que imagine os rebeldes Routes que são imenitas atacam navios mercantes que passam naquela região ali do mar do mar do mar vermelho ele passa por ali naquela área o que é que acontece utilizando drones fornecidos pelo Irã drones de de baixa drones que custam barato mas que pode provocar se ele colocar explodir em áreas nevrálgicas em áreas específicas de uma embarcação dessa pode afundar a embarcação agora para você se defender desse equipamento barato você tem que usar um equipamento caro que por exemplo o domo de ferro utilizado no sul de Israel ou ao norte o domo de ferro ele abate foguetes foguete tem uma trajetória aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro grau da chamada função linear ela faz aquela parábola esse é o foguete você estabelece um local e dispara ele ele vai atingir uma área pré-determinada o Hezbollah já não usa foguetes ele também usa foguetes mas ele usa um equipamento muito mais moderno que são os mísseis são mísseis teleguiados então para os mísseis você precisa de uma tecnologia muito melhor do que a do domo de ferro que é o que a gente chama do paytruck que é uma outra tecnologia muito mais caro e essas embarcações de uma forma geral não a embarcação mercântica ela não tem esse equipamento de defesa mas as embarcações de guerra as fragatas que a gente que os Estados Unidos tem naquela área a própria a própria Inglaterra disponibilizou embarcações de guerra para ali são embarcações que utilizam esse sistema do paytruck são um sistema muito mais caro ele chega a custar cem vezes mais que um drone barato desse a curto prazo você consegue até segurar a onda mas a médio e longo prazo do ponto de vista econômico vai ficar difícil porque eu utilizo um sistema que custa cem vezes mais para derrubar um drone barato percebe aí a dificuldade aí eu tenho por trás disso toda uma indústria bélica que ganha muito dinheiro estimulando essas coisas pronto agora qual é o pano de fundo o pano de fundo é a gente tem uma situação muito séria com Israel que a turma mais digamos assim radical do islã culpa Israel por uma ocupação irregular e a gente sabe que é irregular porque ele acabou adentrando em áreas que não deveria em 1948 as Nações Unidas estabelece na Palestina dois estados o estado de Israel o estado da Palestina e estabelece a capital Jerusalém e Ruxalém a terra onde Deus proverá para si o poder esse é o significado seria uma cidade internacional perceba Barbosa que você tem um contexto um pano de fundo religioso muito grande Jerusalém ou a Palestina ela é muito importante tanto para o islã quanto para o mundo cristão e aí por outro lado você tem lá no Oriente Médio chegando até a Palestina porque o iraniano ele não é árabe ele é ele é eu esqueci aqui o nome na área ali do crescente toda a região do crescente fértil na área entre o rio Tigre e Eufrades bem naquela área ali então você tem como pano de fundo aí duas fundamentações os xiítas e os sunitas que brigam entre si os sunitas admitem que só devem ser líderes dessas nações figuras que descendem diretamente de Maomé enquanto os sunitas não acreditam nisso dizem que qualquer pessoa inspirada por Deus Alá podem ser líderes podem chefiar as nações e essa turma brigam entre si disputando o Irã ele é de fundamentação xiita enquanto o Iraque é de fundamentação sunita é óbvio que no Iraque você tem grupos por exemplo Saddam Hussein era sunita e ele detestava os xiitas a Arábia Saudita é sunita né e você tem como pano de fundo todas essas discussões então quando o Irã é atacado por uma milícia de fundamentação xiita que é o Jair Al Aidil e essa milícia ela tem bases no Paquistão ela tem bases no Iraque e ela tem bases na Síria não tem uma relação direta o ataque do Irã com a questão de Israel porque Israel embora o Irã financie o Hezbollah ao norte de Israel e o Hamas ao sul de Israel ali é outra situação é outra questão então a gente tem todo esse pano de fundo todo esse panorama a ser descortinado boa participação mais uma vez aqui no nosso programa sempre ilustrando né com o seu conhecimento e na semana que vem eu gostaria que você voltasse aí pra manter a gente atualizado ok meu amigo ok pra minha participação daqui discutir temas tão importantes né ora internacional ora temas nacionais o local regional estamos à disposição semana que vem preferencialmente presencial eu confesso que eu desconhecia é aquilo que eu digo sempre né o nosso município tem uma comunicação muito fraca muito frágil essas informações não chegam pra gente quais são as creches hoje que tem Itabuna e quais as localidades você tem aí Alberto eu tenho aqui nós temos 11 creches ok ontem foi publicada uma uma matrícula pra 500 novas 490 tantas vagas os estudantes né na creche que já estão são rematriculados você abre vaga para novas creches a gente tem vou citar aqui onde tem vagas onde não tem vagas ou não tem específico na escola municipal Vila Nália dispõe de 83 vagas na creche Otaciana Pinto que fica lá no Santo Antônio tem vagas no grupo escolar Firmino Alves que fica no bairro de Fátima tem 57 vagas na creche escola Brasília 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 Baraúna fica em Ferradas tem 30 vagas no centro educacional Gil Nunes Maia que fica no Jorge Amado que é uma creche e na creche Elzupio de Magalhães que fica lá na Mangabinha tem 23 vagas e aí a gente tem outras creches nós temos em Itabuna 11 creches ok espalhado em todo o território essas são as creches que tem vagas nós temos 19 mil alunos eu não gosto de falar alunos 19 mil estudantes junto com os estudantes das creches em 89 unidades escolares se observar Itabuna a gestão Augusto Castro tendo que reformar praticamente 100% dessas escolas além de equipamentos móveis essas coisas estão aí nos releases e no site da prefeitura e publicados nos blogs essa creche aí deve ser tempo integral porque as mães trabalham creche creche é tempo integral por isso que não é barato você criar creche perceba que o governo federal na gestão Dilma criou o Brasil Carinhoso lembra? inclusive na época Vani conseguiu um projeto desse para implantar um no Jacanã terminou que a obra iniciou e não concluiu o Brasil Carinhoso inclusive acabou era importante porque a União fazia implementação o investimento mas o custeio ficava a desejar porque às vezes o custeio em um ano ele ficava muito mais caro do que o dinheiro do financiamento exemplo uma UPA uma UPA ela custava não sei hoje valores de hoje 2024 tinha três tipos três tamanhos de UPA tinha UPA de um milhão de dois e de três milhões uma UPA por exemplo aquela UPA ali do Monte Cristo acho que ela é a UPA de nível 2 médio aquela UPA ela custa por ano ela custa o investimento dela na época foi cerca de 2.3 milhões ou seja 2 milhões e 300 mil reais só que para você fazer o custeio um ano ela passa de 4 milhões e aí você não tem dinheiro novo para fazer isso porque senão todo prefeito queria uma UPA então você tem contas que precisam ser feitas então o município ele precisa ser superavitário e aí eu assisti a entrevista falou-se numa entrevista de ontem falou que Itabuna estava superavitário em razão do empréstimo que Augusto de forma muito articulada conseguiu tomar só toma empréstimo que está com o nome limpo você não chega lá com o nome sujo cheio de cheque borrachudo vai pegar empréstimo então Itabuna tem sim mais de 200 milhões mas para investimento para custeio não o que é investimento são obras seja novas ou obras de qualificação então essas obras estão acontecendo por exemplo o PAI programas de aceleração Itabuna que são programas de urbanização por exemplo o Jaçanã aquela área ali atrás da pênalti aquela área da pênalti ali quem mora ali quando chove é um Deus nos acude então não é chegar e jogar o asfalto sob lama você precisa fazer drenagem esgotamento sanitário e isso está sendo feito o outro lado do Jaçanã é a mesma coisa então o PAI que esse programa financiado por esse dinheiro do empréstimo direto no Banco do Brasil ou do Fomplata está sendo investido nisso mas para além disso aí você tem por exemplo prolongamento da Avenida Princesa Belo que é uma obra nova já está em fase de licitação vai interligar a Avenida para o Seisabel passando ali pela Cavalaria até a BR-101 uma via nova e vai possibilitar que aquela área ali seja loteamentos ou condomínios por exemplo a Rua do Prado prolongamento dela até a nova rodovia que vai ligar Itabuna e Leos uma nova ponte sobre o Rio Cachoeira porque as estruturas viárias nossas são estruturas anterior à década de 80 a gente precisa de novas mas isso está em fase de licitação agora é óbvio que você em 2, 3 anos você mesmo falou a gente precisa arrumar a casa e há uma necessidade de a partir de arrumar a casa de você começar a buscar os financiamentos para isso se fala muito Barbosa em reeleição eu até acredito que o nosso modelo para o Brasil como é é meio complicado então mas também em 4 anos não dá para fazer tudo e aí por que por exemplo o prefeito da década de 80 ele conseguiu em 6 anos fazer uma gestão que ficou na história o que ele fez em 6 anos a gestão foi logo no período que a constituição foi promulgada e ele ficou em uma gestão de 6 anos ele conseguiu avançar muito em obras de macro-delenagem em obras de saneamento básico então há o e aí está se discutindo no congresso agora o Lira de reduzir o tempo de unificar as eleições ao seu favor fica fazer uma eleição só de deputados de presidente governador prefeitos e vereadores e se dá para o executivo ou para é um tempo maior em vez de 4 dá 5 ou 6 anos agora claro que os mecanismos de controle de fiscalização precisam ser melhorados o Brasil Barbosa precisa avançar muito principalmente na educação porque Barbosa o que nós temos na Câmara de Vereadores de Itagona é uma representação do que a gente tem na sociedade seja bom ou seja ruim o que nós temos na Câmara na ALBA na ALBA nós temos representação ou no Congresso Nacional representação do que a gente tem aqui embaixo as pessoas votam nos seus representantes seja de forma espontânea ou de forma fisiológica e aqui eu estou usando fisiológica entre aspas usando o eufemismo para não dizer o nome que é de fato mas enfim o Brasil precisa ser reinventado e eu como bom professor digo que a reinvenção do Brasil passa necessariamente por uma revolução na educação onde o filho do povo estude na mesma escola do filho do rico em termos de igualdade para competir com essa turma e buscar os melhores lugares e ter consciência de ser um cidadão de não jogar um copo na rua de saber que se joga lá o sujeito jogou um colchão naquele canal do Lava Pés ali perto da Águia Branca eu não sei se nem já foi retirar de lá aquele colchão uma enxurrada ele vai tamponar lá o canal e essa água vai voltar e inundar a casa do miserável que jogou o colchão mas dos infelizes que moram perto desse desgraçado ele tem consciência não aí ele precisa dar vara da justiça nas costas mas não basta vara da justiça se a gente não tiver educação não é isso? esse país precisa de muita educação muita educação Fred gostou aqui obrigado Roberto mais uma vez uma boa tarde para você meu amigo forte abraço também a Fred valeu até a próxima valeu Roberto Antônio essa questão da educação eu estava falando a semana passada eu gosto gostava muito de frutos do mar peixe né se eu pudesse eu comia isso a semana toda só que depois você vê rapaz a podridão que está no mar os exames que foram feitos e detectados nos peixes que as mini partículas de plástico de metal estão dentro dos peixes dentro dos mariscos se você comer aquilo você vai ter uma doença na certa não tem para onde correr hoje até o ser humano está sendo testado já está sendo encontrado dentro do sangue partícula de plástico não é brincadeira não rapaz é um negócio sério então o colchão aí dos males o menor vai entupir o canal e vai encher a casa do povo que mora ali perto que deixou o indivíduo jogar o colchão lá mas o plástico as outras porcarias que eles jogam nos canais vão parar no mar e depois vem infectando as pessoas através dos peixes que eles comem dos mariscos frutos do mar rapaz é um negócio terrível o ser humano ele não raciocina só não joga joga fogão só não joga bujão porque é caro ninguém é besta mas rapaz isso era só deixar na porta da casa e chamar a cooperativa dos catadores para só ir levar essa cooperativa realmente os catadores ajudam muito a limpeza porque recolhe muita coisa mesmo assim ainda tem muito entulho Barbosa muito entulho porque o povo não tem educação e joga na rua mesmo em qualquer lugar e quando joga na rua menos mal porque o pior é jogar no canal no esgoto que vai parar no rio e esse rio vai parar no mar eles esquecem disso o rio cachoeira ali está cheio de baronesa depois da chuva e não é só baronesa se você for olhar ali em cima da baronesa tem lixo de toda espécie tem até animal mor que vem já de outros municípios aí vai sendo levado para eles é o seguinte começou a encher ficar as baronesas vai tirando aos poucos não deixa chegar o montoado que chega aí vai ter que quebrar ali a pilaça a coisa da ponte a balaça da ponte para botar ali aquelas máquinas pesadas tudo para tirar interditar a ponte quer dizer dá trabalho e custo então começou já a encher as baronesas vai tirando aos pouquinhos não deixa acumular esse é o segredo da estratégia qualquer um que trabalha na secretaria de urbanismo sabe disso que é muito fácil agora se vier um enchente aí vai ser uma loucura vai de novo parar ali na ponte vai ter que interditar tudo para tirar e o custo é muito alto é ali assim eu imagino que poderia ser contratado ali umas pessoas para trabalhar ali num barco removendo aos poucos aos poucos não deixar acumular não deixar acumular cortando ali para fazer aqueles trilhos para passar por debaixo da ponte exatamente porque deixar acumular vai ficar porque está feio já se vier enchente agora uma torrente aí vai interditar de novo a ponte se vier um volume grande mais baronesa né que a represa sempre sai pelo ladrão como é chamado assim a válvula de escape encheu ela libera aí vem mais baronesa vai empurrar a ponte aí a ponte que já não é tão boa né pode ser condenada definitivamente o Roberto até falou aí dos projetos que a prefeitura tem mas eu acho que não vai dar tempo de fazer nada disso até o final do ano projeto agora porque olha só a Avenida Princesa Isabel para 2025 eu até passei lá ontem naquele local ali perto da cavalaria né é um local que realmente precisa ser asfaltado vai desenvolver muito a cidade se fizer essa ligação até a BR-101 vai ser uma maravilha agora vai dar tempo só a licitação leva 3, 4 meses se não houver é como é que chama aquele recurso né da outra que perdeu geralmente as construtoras agora estão fazendo um conchavo para evitar problemas junto ali quem vai quem quer participar dessa licitação tem 4 construtoras interessadas então vamos fazer aqui um grupo né e a gente ganha e divide a obra com todo mundo aí evita embaraço na justiça e tal vamos lá então eles fazem um consórcio né que está na moda essa palavra também é o consórcio mas aqui na rodovia BA-649 o governo do estado fez a licitação foi feito um consórcio uma das empresas já desistiu e a obra já está adjetada já tem mais de 60% construída está até passando aí né que está hoje no jornal à tarde mas as pontes que são chamadas obras de artes pararam as obras estão paralisadas não só a ponte as pontes que já deveriam ter sido feitas são 4 pontes ao longo do rio Cachoeira uma aqui na saída de Itabuna uma na CEPLAC uma na UESC e uma no Banco da Vitória essas pontes já deveriam estar prontas mas a empresa que estava no consórcio faliu desistiu da obra não sei se faliu mas pelo menos desistiu da obra e agora em janeiro está sendo feita outra licitação para entrar outra empresa então às vezes elas fazem esse consórcio e uma delas não dá conta e acaba saindo enfim sempre tem aqueles mais espertos porque a construtora que liderou esse consórcio com certeza é que passa a mão no dinheiro maior e distribui para as outras mas aí tem uma sempre que recebe menos e vai saindo do bolo mas a obra já está bem adiantada inclusive o asfalto já está ali bem perto já do Banco da Vitória está bem perto a obra está bem adiantada uma obra muito boa uma obra bem feita importante necessária eu só questiono assim porque não as duas pistas num lugar só ou fazia na 415 na época eu perguntei se o governador o Rio Costa ele falou para mim que a indenização das áreas que estão construídas ali sairia muito cara a desapropriação a desapropriação mas eu acho que não é por isso não eu acho que foi aquela condição de ser uma estrada mista parte do governo federal parte do governo estadual o governo federal não se dá com o governo estadual fica essa picuinha é tanto que na época Bolsonaro não liberou o dinheiro para ser feito o Rio Costa acabou aportando dinheiro só é Denite e Derba é Denite e Derba aí fica essa briga mas o certo seria fazer por lá inclusive quando o governo do estado viu que o Rio Costa fez a estrada aí o Tarcísio de Freitas veio aqui né e liberou o alargamento da 415 mas se você observar o alargamento que foi feito com mais boa vontade ali mais 6 metros 3 para cada lado dá para duplicar então o nosso país tem essas picuinhas na política né rapaz isso dificulta as coisas Toné mas enfim vai ficar legal né uma pista por um lado outra para o outro e é bom que vai desenvolver também aquele outro lado de Ilhéus ali né eu espero que no futuro os deputados estaduais junto com os prefeitos dessas duas cidades se unam aí para ver melhor essa questão do limite das duas cidades né eu acho que caberia voltar como era antigamente lá para a CEPLAC ou para a UESC para que Itabuna possa cuidar melhor dessas pessoas que estão morando aqui nessas imediações e que não tem hoje não tem lixo não tem esgoto tratado não tem água encanada não tem nada aí ficam pegando água de poço né enfim jogando esgoto no rio porque Ilhéus não atende aqui não vem atender os seus moradores aqui seus comerciantes e Itabuna não pode atender porque não é Itabuna mais a Ilhéus então fica difícil né tem que ter essa discussão ampla aí né de na Assembleia Legislativa da Bahia com a intervenção do governador e unir aí os dois prefeitos das duas cidades para chegar a esse denominador comum mas vai desenvolver muito aquela área inclusive eu já entrevistei aqui algumas pessoas né o próprio Zé Nazal que foi vice-prefeito de Ilhéus hoje trabalha aqui na prefeitura de Itabuna porque o Zé Nazal participou do plano diretor lá de Ilhéus então ele conhece tudo ali eu queria saber se ali existe um projeto de urbanização para não deixar invadir a margem do rio Cachoeira né e começar uma nova favela por ali mas ele não tem essa resposta disse que no plano diretor existe ali uma área verde mas se deixar uma área verde por deixar como está lá vão invadir né vão invadir porque foi toda desapropriada ali aquela margem do rio se não me engano são 150 metros de desapropriação e aí muita gente vai invadir ali né se dentro da cidade já invadir as áreas da prefeitura que estão abandonadas imagine na beira da estrada mas vamos pra frente Toné agora eu queria que você falasse do PQP porque já estamos quase chegando ao final do programa né já estamos chegando ao final você disse que tinha um telespectador que encontrou você ontem na feira né eu gosto sempre de mandar alô pras pessoas que estão assistindo o programa sempre quando eu passo aí no centro eu não perguntei o nome dele mas ele falou que a gente tinha que apertar mais o Rodrigo que o Itabuna foi um desastre o jogo que perdeu de 2x1 de virada vocês tem que apertar porque está ruim a derrota estreia com derrota é muito ruim né o moral fica lá embaixo mas olha tenha certeza meu amigo que assim o Rodrigo não estou aqui defendendo o presidente do Itabuna não mas o Rodrigo claro que ele mais do que eu e você ele quer que o time ganhe porque imagine se ele não puder pagar a folha então se o time perder como perdeu fica difícil o torcedor ir para o estádio e o Itabuna só depende dessa renda para pagar a folha porque os patrocinadores são muito pequenos os valores são pequenos e mal dá para pagar as despesas do dia a dia então ele precisa do torcedor no estádio né então ele a vontade dele é fazer o melhor time agora dentro das possibilidades o Itabuna hoje perdeu o SAF que era o apoiador que seria o dono de parte do Itabuna o Amoedo ele saiu então o Itabuna teve que correr atrás de contratar com recursos próprios esses jogadores e a mensalidade vence rapidinho todo mês tem que pagar salário dessa turma e não é fácil não é fácil então dentro das condições dele ele quis contratar o que há de melhor com apoio aí do Gesso Sodré do filho dele que é o Mataus que é o treinador e eles procuraram o que podia dentro daqueles valores que o Itabuna tinha eu vi o jogo assisti o jogo inteiro do começo ao fim o Itabuna realmente foi péssimo eu disse aqui a ele foi uma exibição terrível comparado com aquele Itabuna que jogou ano passado foi uma caricatura né foi um time muito ruim mas eu queria acreditar que aquilo foi um acidente de percurso né que foi só um jogo e que a partir daí e que é bom até perder no primeiro jogo sabe por que é bom? porque dá tempo o time se recuperar como é um campeonato muito curto se essa derrota viesse depois ia complicar mais então perdeu no primeiro pronto vê o que é que tá errado e vocês consertam porque tem jogo amanhã então o Itabuna precisa ganhar amanhã fora de casa lá com o Jacobina e eu tenho certeza que vai trazer um bom resultado né porque o time perdeu houve tempo hábil pra consertar os erros e eu espero que daí seja uma crescente e o Itabuna se mantenha na primeira divisão que esse ano não tivemos estádio Luiziana Filho né o governador até falou outra promessa não cumprida o governador até falou na rede social o Itabuna vai jogar em Itabuna não governador o senhor não mal assessorado ali foi feio ele esqueceu que ele não quis reformar o estádio no Itabu não ele falou vai ter jogo no Itabu não o ex-governador Rui Costa deixou a verba lá autorizada pra reformar o estádio e ele disse que não eu acho que com a represária aí o torcedor porque perdeu a eleição aqui em Itabuna eu acho né porque não tinha motivo pra ele não dizer né pra ele dizer que não ia reformar o estádio uma coisa que já tava acertado pelo ex-governador mas enfim ele mesmo se atrapalhou e acabou se denunciando ali né naquele vídeo infelizmente mas é isso mesmo vamos ver se para o ano a gente tem estádio aqui para o ano sai melhor o Barbosa eu queria falar aqui sobre a questão do negócio dos bares né que o o SESOP a SESOP Secretaria de Segurança e Obras Públicas né suspendeu o Alvaraz de alguns bares que estão situados ali na Avenida Manoel Chaves popular Kennedy que ali é um absurdo tem um bar ali que fim de semana além de ocuparem as calçadas eles ocupam as pistas e ainda botam aquela fita para você o pedestre não pode circular ninguém pode estacionar ocupa a pista e ali é muito movimentada aquela avenida não tem as pessoas ficam bebendo em pé na pista ali a noite sexta e sábado aí eu falei é tá foi boa eu acho que foi oportuna conversando com uma amiga nossa que é cantora canta muito em barzinho a noite ela disse Toné não vai adiantar vai votar tudo de novo isso aí é aí na eleitoral falou bem assim jocosa comigo não vai adiantar não vai votar tudo de novo aí outro que ouviu a gente falar sobre isso no blog ele me ligou da Mangabinha Toné aqui na Mangabinha é uma loucura ninguém dorme principalmente quem fica naquela praça que mora ali ele mora ali no entorno daquela praça todo dia tem festa ali e fim de semana sexta sábado domingo de domingo pra segunda pelo amor de Deus segunda-feira tem que trabalhar é dia de trabalho ele fica até altas horas dia de domingo ele disse é um absurdo é uma parafernália e além do mais tem os paredões não é só os bares aí chegou aqueles carros com aqueles paredões aqueles equipamentos potentes de som não deixa ninguém dormir incomoda a vida das pessoas Lomando também disse que tá sim é, tá sim então agora é o seguinte essas medidas chegando no ano eleitoral não vai dar certo não vai dar certo o prefeito atual é candidato a reeleição vai ficar fazendo isso contra as pessoas não vai outra coisa é os camelô não vai retirar camelô de cinquentenário de jeito nenhum eu ia falar um palavrão não vai retirar é ano eleitoral ninguém vai mexer com camelô e não tem que mexer primeiro é Natal não vai mexer pô, pai de família quer isso vai fazer isso com os bichinhos precisa ganhar tudo bem agora agora é ano eleitoral vai mexer com o pessoal não vai o camelô vai ficar esse ano aí não adianta comerciando taberrando falando gritando reivindicando não vai adiantar essas medidas impopulares botem na cabeça inclusive um recado aí para o nosso candidato foi entrevistado aqui agora pré-candidato essas medidas impopulares você tem que tomar no primeiro ano de governo pronto primeiro, segundo, terceiro o povo já esquece no último ano você tem realmente que afrouxar é o que eu penso é uma questão de estratégia eu não sou política eu sou jornalista mas eu penso assim medida impopular você tem que tomar no primeiro ano do seu mandato é isso mesmo agora outro dia eu fiz até um comentário aqui acho que ele nem gostou o Mauro porque eu falei gente primeiro o Mauro não tinha necessidade nenhuma de estar no cargo público hoje ele é um empresário bem sucedido está lá na empresa dele a empresinha dele está bem cuidada para que vai para a prefeitura vai se queimar aí vai se queimar vai se queimar como primeiro ele vai se queimar com a classe dele de comerciante porque ele foi para lá para resolver e se tiver pretensões políticas aí vai por água abaixo aí está queimado mesmo acho que ele não tem perfil para ser político ele não tem carisma nenhum politicamente falando eu acho que não o perfil dele é ser empresário mesmo agora ele foi para lá para resolver esse problema de zona azul e de camelô a zona azul resolveu e o camelô não vai resolver então ele vai voltar de lá porque esse ano é o último ano ele volta para o comércio onde ele estava e ele vai ser mal visto pelos outros comerciantes ah não foi foi para lá não fez você prometeu e não resolveu cá você falava lá você não fez Barbosa uma coisa é você ser realmente administrar uma coisa particular não é você tem seu empreendimento particular você é o chefe você manda demite tira faça assim não gostei mude suba parede desça não quero assim quero fazer mais coisinha em outros municípios inaugurar tudo bem ali você manda fecha aquela que não está funcionando não está dando dinheiro não está dando prejuízo fecha aquela loja mas outra coisa é você trabalhar na administração pública meu amigo é diferente você não manda sozinho você não manda as diretrizes todas tem que ter um prefeito lá na frente tem um prefeito em cima de você acima de você então não é fácil experiência na iniciativa privada não vá com essa com essa leitura com essa conversa que isso não funciona funciona prefeitura a política fala mais alto em todos os setores se você não é político não vá para lá e se não sabe lidar com o povo diferente você está lidando ali com dinheiro público com verba pública na sua empresa não olha é x está muito caro se você não quiser comprar não compra problema seu mas na administração pública você não pode fazer isso com o povo não gostou então problema seu não é assim você tem que ter tem que tratar com o povo de outra forma estava falando aqui no prédio candidato estava falando aqui foi você que falou sobre audiência pública eu me lembro que Fernando Gomes no segundo mandato dele ele fazia uma vez por mês audiência pública abrir as portas era um inferno abrir as portas cada bairro cada mês era um bairro era uma loucura de gente aí tinha alguém anotando as demandas tudo era muito interessante aí ele via as prioridades hoje em dia o prefeito não faz isso o prefeito nem vai nos bairros quando vai vai lá tem visitando a obra tal teve ali teve na feira sim tem que ir antes da obra tem que ir antes da obra para saber a dificuldade do povo ali mas eles não vão não o prefeito fica mais em gabinete só vai lá para tirar uma foto para a rede social ele não mora nem aqui dá igual aquela história onde mora o baldo dizem que ele não mora aqui dizem que ele mora em Salvador muita gente encontra eles fazendo culpa em Salvador andando lá que aqui ninguém vê mas agora vai começar a andar aqui candidato à reeleição depois do carnaval carnaval em Salvador também é melhor do que aqui vem aí o arremedo a lavagem do beco é hoje que vai anunciar as atrações é hoje né tem uma entrevista coletiva hoje de noite anunciar as atrações o arremedo do carnaval é a assombração que persegue o prefeito a assombração persegue Lula com Bolsonaro e a assombração persegue o atual gestor com Fernando Gomes falar em assombração teve uma dirigente do PT de Santa Catarina que fez uma reunião online e nessa reunião online né que está aí nas redes sociais ela disse que o PT tem que destruir a mulher de Bolsonaro Michele a Michele Bolsonaro mas disse sim textualmente mesmo ou a gente destrói essa mulher na justiça ou na política ou em qualquer outra área falou assim ou a gente está perdido então realmente parece que tem um fantasma aí de Bolsonaro com o pessoal do PT é assombração é uma pena é isso aí e o presidente agora vai começar a viajar né é que vai começar pela Bahia a Pernambuco e Ceará pelo Nordeste fazendo campanha com dinheiro público é engraçado ninguém fala nada isso aí quem fez esse desafio foi o próprio Bolsonaro quando disse que ia percorrer toda a cidade do Brasil para fazer o maior número de prefeitos só que Bolsonaro se acovardou esse é o termo Bolsonaro se acovardou a gente não ouve mais falar de Bolsonaro ele está com medo aí eu estava citando até um exemplo para você hoje de Donald Trump o Trump nos Estados Unidos está ameaçado pela justiça estão boicotando ele na justiça mas vencer as primárias de Iowa foi um sucesso e ele não se acovarda não ele vai para frente das câmeras e fala isso é perseguição vou a luta e vou ganhar a eleição eu acho que é isso que Bolsonaro tinha que fazer mas ele está com medo então aquela história Lula realmente vai ocupar os espaços e vai eleger o maior número de agora eu pretendo infelizmente não está tendo muito candidato inclusive em São Paulo a maior capital do Brasil teve que se juntar com bolos para ver se ganha foi chamar a Marta é loucura oito anos fora do PT voltou para ser candidato a vice de bolos e bolos é do PSOL e que esculhamba com o PT essa coisa de visitar o Brasil todo não vai ser possível são mais de 5 mil municípios o Lula não vai visitar ele vai visitar algumas capitais onde o PT vai ter candidato ou uma candidatura representativa como em Salvador o PT não tem candidato mas para o PT é interessante derrotar a Semineta então capital como em Salvador o Lula com certeza vai mas não vai no interior não vai em cidade interior até porque o PT esse ano não tem muitos candidatos em todas as cidades o partido Alto Alencar aqui na Bahia está dominando nas principais cidades eu não vejo assim a não ser vitória da conquista que o PT volta forte lá esse ano para competir com a prefeita da União Brasil mas vamos para frente amanhã tem mais a gente comenta mais aqui o tempo acabou muito obrigado hoje a gente está terminando depois de tanta reclamação do Denilton a gente hoje está chegando no horário certinho que ele quer meio dia vocês estão ultrapassando o meu horário Denilton é muito chato o alerta cidade está vindo aí agora vai no horário certinho Denilton meio dia é isso aí um abraço boa tarde até a próxima boa tarde até a próxima amanhã se Deus quiser estaremos aqui até lá até a próxima Tchau